Retorno e relevância, é isso que eu tenho pra dizer sobre o Nathaniel. Aqui é o Vinícius Possebon, criador do sistema, né, best-seller de emagrecimento no Brasil, queima de 48 horas, e por muito tempo fui um exército de homens só, as coisas tudo sozinho. Tá, e como eu sou da educação física, eu nunca entendi de HTML, de edição de vídeos, e-mail marketing, copyright e tudo mais. E agora, eu tô trabalhando juntamente com o Nathaniel, e assim, ó, eu costumo fazer uma analogia com uma viagem, né. Vamos supor que você pegue um ônibus, né, de Porto Alegre e vá pra Fortaleza. Se você for de ônibus pra Fortaleza, você vai demorar 43 horas, tá. Sendo que, se você não parar em nenhum momento no caminho, se for direto, 43 horas. E agora, se você pegar um avião de Porto Alegre e for pra Fortaleza, você vai demorar 6 horas. E aí eu faço sempre essa analogia, porque eu perguntaria, você prefere ir pra Fortaleza de avião ou de ônibus? E eu acho que você prefere ir de avião, né, muito mais confortável, mais seguro e demora menos tempo. Então, hoje, eu fico do lado dessas pessoas que me dão os atalhos, e o Nathaniel é uma dessas pessoas. Só pra vocês terem uma ideia, essas folhas que estão aqui atrás, aqui, né, na porta do meu quarto, são tarefas que ele pediu, né, ele e a equipe dele pediram pra eu, né, aplicar no meu negócio. Então, eu escrevo aqui, vou aplicando e vou dando um xizinho do lado, tá. Então, e por que retorno e relevância, retorno? A gente testou uns e-mails, né, na minha lista e a gente fez 17, 43 vendas, tá. 40, não, 43 vendas, 43 vendas. E a gente, na verdade, deu um faturamento nessas vendas de quase, de 13 mil reais, tá, 13 mil e alguma coisa. Sendo que esses e-mails, se eles não tivessem comigo, eu nem teria mandado e nem teria testado. E agora a gente descobriu, né, quais e-mails convertem mais pra minha lista, que tipo de assunto e tudo mais. Então, a gente, eles fizeram esse, o Nathaniel fez esse teste e a gente descobriu, né, desses e-mails a gente pode inserir no meu funil de vendas. Então, se não fosse ele, eu não saberia nunca disso e ainda não teria esses 13 mil na minha mão, tá. Isso aí foi num prazo de 13, 14 dias esses testes aí. E relevância por quê? Porque ele me manda as pautas de assuntos que eu tenho que gravar, porque de nada adianta eu gravar um assunto que as pessoas não estão procurando. Então, agora eu consigo gravar um assunto que a pessoa tá procurando no Google, tá procurando no Facebook, tá procurando no YouTube. Então, eu acabo, o meu conteúdo acaba se tornando mais relevante e isso no curto, médio e longo prazo vai me trazer muito mais resultado, tá. Então, hoje eu não tô apoiado só numa perna, que era eu, agora eu tenho, né, as pernas do Nathaniel também pra me ajudar nessa caminhada. E eu sempre falo pra ele, cara, hoje aqui o queima de proteitoras vai ser o Vinícius, o meu gerente afiliado, minhas pessoas do suporte e o Nathaniel, que tem lá, né, um grupo de pessoas sensacional, né, que me pegaram no colo, tá. E tem um ditado que diz assim, esses resultados já se parecem meio fora do normal, né, mas tem um ditado que diz, existem muitas razões pra duvidar e uma só pra crer. E a única razão pra você crer é porque é isso que eu tô falando, que são os resultados que ele me proporciona. Vocês podem ver que aqui eu levo a sério, sou um cliente muito bom pra ele, acho que eu aplico tudo que ele manda. E, cara, muito obrigado por tudo, né, e espero que vocês, né, possam ter também um contato maior com o Nathaniel, porque o cara é, não posso falar palavrão aqui, mas o cara é fera, tá. Então, muito obrigado por tudo, Nata, agora é Q48, meus colaboradores e mais você aí junto nessa empreitada aí de mudar o Brasil, né, mudar a vida das pessoas, né, ter um bom retorno com relação a isso e produzir, acima de tudo, conteúdo relevante. Muito obrigado por tudo, um forte abraço e até mais. Obrigado.